Como montar uma bomba de alimentação? Nível de dificuldade, um martelo. Se tiver um poço ou um tanque de armazenamento para a água da chuva, a instalação de uma bomba de alimentação com pressão permite alimentar automaticamente a casa ou o jardim com água corrente. Irá precisar de uma bomba com pressão, um pré-filtro se a bomba não tiver um sistema de falta de água, uma mangueira extensível de aspiração, uma válvula anti-retorno com filtro, um tubo de alimentação em polietileno, um rolo de fita de teflon e conectores. Basta ter uma chave de fendas, uma chave inglesa e um x-ato. A sua instalação deve estar em conformidade com a norma EN 1717, que recomenda as proteções contra a poluição da água potável em redes internas. Não se trata, portanto, de se ligar à instalação existente, mas apenas de alimentar de forma independente as torneiras do jardim ou, por exemplo, um circuito separado na casa para o autocolismo. Para a distribuição simples de água, o sistema necessita de uma bomba equipada a montante de uma mangueira de aspiração que mergulha no poço ou num tanque de armazenamento. Na saída da bomba, uma mangueira de jardim é suficiente para as necessidades correntes. Para uma instalação fixa dentro de casa, encontramos o mesmo princípio de distribuição, mas usamos então uma bomba acoplada e um sistema de pressão. Está equipada com um tanque que garante um débito imediato à menor solicitação. Em geral, estas bombas estão equipadas com um sistema automático em caso de falta de água, mas pode adicionar um sistema de flutuante que corta a fonte de alimentação da bomba em caso de descida do nível do poço. O ideal é poder colocar a bomba na garagem ou na cave se estiver localizada acima do nível de distribuição. Coloque a bomba a pouco espaço da lateral do parafuso de sangramento. Prenda-a ao chão ou fique-se numa placa de madeira para evitar que escorregue. Ao nível da conexão da bomba, encha a rosca com várias voltas, pelo menos de 5 a 6 de fita de teflon para uma melhor vedação. Previna-se com uma mangueira extensível resistente ao vácuo e pelo menos igual ao diâmetro da porta de aspiração da bomba. Conecte-a. Se não estiver equipada com pré-filtro, instale um entre a mangueira e a bomba. Na outra extremidade, equipe-a com um filtro de aspiração com válvula anti-retorno. Ligue uma conduta de alimentação resistente à pressão com um diâmetro, pelo menos igual à da saída da bomba. Mesmo que queira instalar uma rede de tubos de cobre para alimentar os seus aparelhos, equipe a saída da bomba com um tubo de polietileno numa primeira parte para facilitar o acesso ao orifício da descarga e evitar qualquer transmissão de vibração. Dependendo do modelo, encha suavemente a sua bomba, através do orifício da descarga, na tampa de acesso ao filtro integrado ou através da tampa de enchimento apropriada. Verta a água até que a mangueira de aspiração e o corpo da bomba estejam cheios. Em seguida, a parafusa conexão da descarga. Conecte o cabo de alimentação da bomba numa tomada com energia suficiente para o aparelho e cujo circuito esteja protegido por um disjuntor diferencial de 30 miliamperes. Se desejar um desligamento automático em caso de descida do nível do poço, instale um sistema de flutuação no poço ou um mecanismo de segurança de falta de água. Ligue-o à tomada e ligue a fonte de alimentação da bomba por cima. Antes de iniciar, a bomba deve abrir as torneiras da sua instalação para que o ar possa escapar dos tubos de alimentação. Se estiver a fornecer uma casa de banho, puxe o autocolismo. Assim que a bomba estiver preparada e a água correr, desliga as torneiras. A bomba para sozinha. Uma instalação paralela que reduz significativamente a sua conta de água da rede pública.